Oi gente, tudo bem? E hoje eu vou mostrar o trailer que eu montei. Deixei tudo assim prontinho já pra tirar umas fotos. Aqui eu deixei a mesa com pizza. Olha que delícia! Pizza, pizza, pizza. Essas aqui são de champignon e essa aqui é de mussarela. Aqui já tem um pedacinho que eu cortei. Olha os talheres que fofo! Muito bonitinhos os talheres. Aí eu deixei essas cadeirinhas, deixei essa aqui, porque eu vou colocar essa menininha aqui também, pra tirar as fotos. Vou colocar meu Max Steel, que está com a mesma roupa da academia, porque eu tô com preguiça de trocar ele. A minha Barbie, essa eu troquei a roupa. E vou mostrar aqui a cozinha. Ficou assim, deixei o liquidificador, torradeira, uma esponjinha, um paninho, um Perfex. E um detergente. Aqui deixei umas coisinhas que ela... Eu vou tirar uma foto... Umas fotos dela fazendo comidinha. A escumadeira. Sei lá, acho que é espátula, né? Escomadeira não, gente. Já comecei cedo a trocar o nome das coisas. Aqui tem um frango assando. E o som não funcionou mesmo. Eu ainda tenho que tentar mexer mais. O TV ficou aqui nesse cantinho, violão. Aqui deixei só pra coisinhas de limpeza. Tem... Deixa eu tirar essa copa daqui, que tá toda hora caindo essa copa. Tem bastante coisa ainda que eu vou usar. Aqui tá as coisinhas pra cama. Cobertor, lençol, travesseirinho. Aqui a cama auxiliar que eu fiz, que eu vou mostrar. Deixei assim, violãozinho e tal. Aí aqui eu fiz uma... Deixa eu tirar o quadro. Fiz uma janelinha, coloquei uma cortininha. Ai, eu tô derrubando tudo, olha aqui. Derrubi a mesma coisa. Vou passar na mão derrubando tudo. Coloquei um ventilador aqui. Aqui eu fiz essa janelinha e coloquei a cortininha, que eu mostrei no outro vídeo fazendo a cortininha. Aí aqui eu vou colocar outra paisagem. Deixei essa paisagem por enquanto. É uma árvore, tipo um flamboyant. Mas eu vou colocar outra coisa. Aqui ficou assim. Coloquei esse tapetinho provisório. Essa mesinha. O meu sofozinho ainda não arrumei o pé. Então eu escolhi ele aqui embaixo. Tem que arrumar o pezinho dele. E o banheiro... Ah, deixa eu mostrar primeiro aqui. Eu ia mostrar já o banheiro, mas eu vou mostrar aqui, que eu coloquei coisinhas na geladeira. Olha a pisteca. Tem hambúrguer, tem pudim, ketchup, mostarda, um monte de coisa. Fritinhas, legumes. Ih, tem um legumei fora aqui. Ai, gente. Hoje eu tô, hein? Olha. Tô de parabéns. Tô derrubando tudo. É que eu tô olhando aqui pelo celular. E tomate caiu. Ó. Usei esses compartimentos que é da outra geladeira. Fica assim. O liquidificador já me acostumizei. Dentro da torradeira tem duas torradas. E agora eu vou mostrar o banheiro que eu fiz. O espelho. Que a gente coloca pra cima, o chuveirinho. O chuveiro eu fiz. Eu queria abrir essa parte aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei uma toalhinha. Esse aqui eu tinha um pedacinho de toalha mesmo, velho, que eu usei. Aí vai ficar aqui penduradinha. Tenho que deixar ela mais justinha, assim, ó. Aqui tá um tapetinho. Um espelhinho. Não consigo entrar aqui dentro. Ó, o espelho. Que era tipo só pintado. Eu coloquei um papel laminado. E ficou assim. Agora eu vou mostrar como ela fica com a cama auxiliar e com as coisinhas já que eu arrumei pra eles na hora que eles forem dormir. E aqui eu coloquei as camas. Essa cama eu fiz. Eu disse que eu ia fazer uma cama auxiliar aqui. Fiz essa cama. Minha menina já tá aqui, coberta. E essa de baixo é um colchão inflável. Olha que fofo. É da outra casa da Barbie. O cobertor bem quentinho, o edredom. Aí eu enchi. Aqui ele inflava o meu genitinho, olha. Fica bonitinho. Eu acho que combinou tanto com o trailer. Agora a pergunta é, será que os dois vão caber nessa cama? Eu acho que não. Tem que ficar de lado. Porque o sofá vai virar a cama, mas eu ainda tenho que dar um jeito de... Ah, eles vão caber de lado, gente. Vocês ficam bem juntinhos, de lado. O casal, porque aí cabem. Mas é cabecinho de lado. Coloquei esse edredom bem fofinho. Cobertorzinho. E... Então, esse sofá, ele vira uma cama. Só que eu preciso saber o que fazer aqui pra adaptar uma perninha aqui. Porque eu não quero encaixar ele aqui. Ele é bem aqui, ó, encaixado. Só que eu não quero deixar ele encaixado. Eu quero deixar ele... Como se fosse... Sofá. Uma cama no sofá. Então... Tinha feito um pedaço. Bom, eu fiz um pedaço pra adaptar nele. Não achei, não sei o que tá. Tá aqui. Deixa eu ver. Fiz um pedaço pra adaptar nele. Ó. Bem vagabundo mesmo. Porque vai ficar coberto. Aí fiz uma... Um pé aqui, né? Aí ele vai ficar... Vai ficar assim. Vai ficar assim. Só pra fazer uma extensão. Vamos ver se vai ficar bom, né? Qualquer coisa, eles vão ficar nesse colchão mesmo. A cama é assim. Calma, não cai em cima deles. Não cai em cima do papai e da mamãe. Aqui é um colchãozinho. E aqui eu fiz de papelão e EVA. Quem não tem um cão, caça com gato. Eu não tinha a cama. Aí eu fiz. Vi mais ou menos como ela era. Coloquei o contache aqui em cima. O EVA só pra fazer o acabamento na lateral. E fiz essa mão francesa aqui pra segurar ela na parede. Pra segurar aqui, ó. Aí encaixa aqui. Ela de verdade, ela não tem essa mão francesa. Porque ela sobe. Originalmente ela não tem isso aqui. Senão eu não fecho o trailer. Deve ser algum outro jeito. Eu não vi nenhuma foto que dê pra fazer igual. Aí eu coloquei a mão francesa aqui aí. Segura. A cozinha sempre vai ficar aqui. Ah, coloquei também esse papel aqui, ó. De parede. De florzinha. Olha que bonitinho. Só pra dar uma decorada. Aqui estão eles. Pai, mamãe, filhinha. E ainda vou tirar fotos lá fora, gente. Com o trailer. É que hoje tá... Tá um tempo meio ruim, ó. Parece que vai chover. Aí eles estão aqui no meu quarto. Tô tirando umas fotos aqui primeiro. E depois eu vou tirar umas fotos lá fora. O que mais que eu fiz pra mostrar pra vocês? Não, já que eu já tinha pintado. Que eu mostrei. Tentei aqui, né? Fiz o retrovisor. Ah, pintei essa grade da frente também. Essa grade aqui. Coloquei o... Refletivo aqui, aqui e aqui. Essa aqui também. Não sei se eu mostrei. Deixa eu ver se fez mais alguma coisa. Que depois eu tenho certeza que eu vou esquecer. Deixa eu mostrar. Vou tirar tudo daqui de dentro. Coloquei aqui embaixo um pano só pra fazer de tapete. Mas ele é um edredom. E muito fofo, por sinal. Ah, quase que eu esqueci. Tá vendo? Eu fiz janelas, ó. Não tinha. Coloquei o contact azul. E... O... O acetato por cima. Não estou esquecendo o nome das coisas. Pintei aqui também, ó. Até aqui as coisas que eu vou usar, ó. Um gramado artificial. São todas as janelas. Pintei as maçanetas. Pintei aqui também. E o refletivo aqui é bonito que fica. A traseira também tem vidro. Tem vidro. Ele brinca. Quando eu estou falando tudo errado é porque eu dormi pouco. Eu dormi tão tarde ontem. Eu dormi umas três horas da manhã. Aí eu fico falando tudo errado. Eu confundo todas as palavras. Ó. Pintei a maçaneta. E é isso, gente. Esse é o trailer. Daqui a pouco tem mais fotinhas. Da família. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.